Os colegas, a fundação, como o próprio debatedor anterior da democracia colocou o professor Aluísio Feri na sua intervenção, há um problema seríssimo entre a informação e a formação. E às vezes nós da fundação somos chamados a querer, as pessoas querem que a gente faça informação e faça um pouco a formação e a gente tem que equilibrar esse jogo. Informar, informar. Então a nossa revista, os nossos materiais vão nessa direção. E a comissão organizadora dessa convenção nos chamou e pediu a colaboração da fundação para fazer a reflexão do tema principal, que é a existência verde. Esse tema, a gente gostou muito da fundação, a gente achou muito pertinente o tema, porque ele remete tanto à discussão da vida, propriamente dito, da existência dos sistemas vivos como à existência de um partido que se propõe ser um instrumento da defesa desse sistema vivo. Então ele acaba dentro dessa amplitude de fazer esse link, inclusive com o lema do compromisso partidário permanente. E nós, depois de um grande debate com o conselho curador, propusemos um documento que está na pasta de todos, que é esse documento chamado Existência Verde, compromisso com o partido, compromisso partidário permanente.